Você quer trocar de carro e quer fazer a melhor negociação? Então, vem pra cá! Vem pra Bari Seminovos, esquinas da Itaja e Comidão Batista, porque a Bari Seminovos tem a maior variedade em estoque no pátio, a melhor equipe de vendas treinada e com a melhor negociação pronta pra fazer nesta segunda-feira, Nico, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Sem dúvida alguma, aqui você vai encontrar o seu próximo carro. Eu preparei ofertas imperdíveis pra você. A equipe está a ponto de bala pra fazer a melhor negociação da sua vida. Então, não perca mais tempo andando pra lá e pra cá. Vem correndo pra Bari, que aqui está o seu próximo carro. Quero trocar de carro e preciso levar dinheiro no bolso. Aqui dá? Aqui dá, sem dúvida alguma. Vamos fazer a melhor avaliação e você vai sair com troco na troca. Muito bem! Então, confere comigo a primeira oferta da Bari Seminovos. Eu tenho pra você este HB20 Comfort Plus. Este é 1.6 Zona, dele é 2015. É completo! A direção vidros e travas elétricas por R$ 38.490. Eu disse, apenas R$ 38.490. Agora, olha só este Toyota Etios. Este é um Platinum 1.5 2015. Ele é completo. A direção vidros e travas elétricas por R$ 41.490. Apenas R$ 41.490. Agora, olha só que coisa linda. Este Citroën C3 Tendente. Este é 1.6 Câmbio automático. Ele é completasso. O N2015 tem a direção vidros e travas elétricas por R$ 39.490. Apenas R$ 39.490. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora, neste momento, neste domingo, com a equipe de vendas da Bari Seminovos. Mais uma super oferta. Figuete Dega Adventure. Esta é uma 1.8 2012. É completa por R$ 31.490. R$ 31.490. Agora, olha só esta EcoSport Titanium. Esta é uma 2.0 Câmbio automático. O N2015 por R$ 56.490. Apenas R$ 56.490. Mais uma super oferta. Grand Sigena Atrativ 1.4. É completo. O N2013 tem a direção vidros e travas elétricas por R$ 28.490. Apenas R$ 28.490. Agora, para fechar as ofertas da Bari Seminovos, nós preparamos para você este Nissan Marte SV 1.6 2015. Tem ar, direção vidros e travas elétricas. É completo por R$ 35.490. Para trocar de carro, o melhor lugar é aqui, Lincoln. É aqui na Bari, sem dúvida alguma. Então, não perca mais tempo. Vem correndo para cá. Essas e muito mais ofertas esperando por você durante esta semana. Então, quer fazer um excelente negócio? Vem correndo para a Bari, porque o seu carro está aqui. Quer trocar de carro? Quer fazer uma grande negociação? Então, vem para cá! Vem correndo para cá!